Carnaval Multicultural de Tupanatinga, realização, Prefeitura Municipal de Tupanatinga. TV Deusa Branca, na folia, apoio, Grupo Petrônios, uma família servindo a sua família. Brasil Gás, ligou, chegou, 9641 5340, 9621 5324, Clínica Doutor André Costa. Atendimento com a qualidade que você merece. Pizzaria Paulista, a melhor pizza da região com forno a lenha. Planificadora Rainha de Tupanatinga, o pão nosso de cada dia. Supermercado Vitória, campeão de preços baixos. Ferreira Construção, construir e reformar, mais barato impossível. Ivanildo Foto Estúdio, tudo em filmagens fotos. Autoposto Avenida, combustível de qualidade é aqui, em Tupanatinga. Carnaval 2015, TV Deusa Branca.